Eu sei que essa situação é ridícula, eu também acho, mas acontece que eu tô numa posição difícil. Doutor Otávio, a Dinah, ela tem um ciúme enlouquecedor. Se ela entrar por essa porta, vai piorar tudo, eu não sei qual vai ser a atitude dela. Tá piorando cada vez mais. Agora com essa situação do Alexandre, ela tá à beira de um colapso nervoso. Por favor, doutor Otávio, me ajuda, por favor. Meu marido tá aqui... Um momento, minha senhora, por favor, minha senhora. Dinah! Essa aqui é uma cliente, dona Janete Lemos, essa é minha esposa, a Dinah. Bom, você é o doutor Otávio Jordão, a Dinah já conhece, né? Théo, eu posso saber o que você tá fazendo aqui? A gente se encontrou na rua, por acaso. Eu vi. Uma lanchonete. Foi, exatamente. A gente tomou um cafezinho, não foi? Ela tava muito nervosa. Não parecia. Mas foi exatamente isso. Eu trouxe ela até aqui pra encontrar com o marido dela. Que, no caso, é cliente do doutor Otávio Jordão. Né? É uma... É um processo de divórcio. Você? E o marido? Não vem? Ah, o senhor que é o marido. Engraçado, eu já encontrei com o senhor aqui outra vez. Ah, que bom que o senhor já tá aqui. É, eu encontrei com... Com a sua esposa no caminho. Mas nós já conversamos sobre os termos do divórcio. Já tá tudo certo. Inclusive, o doutor Otávio já explicou tudo, tá tudo... Janete. Muito prazer... Poder ajudar você novamente, se você precisar. Tá bom? Vamos? Bom, boa tarde, hein? Vem, vem. Vamos.